A festa contou com a participação de Papai Noel, que chegou de carro e foi recebido com alegria pelas crianças. O bom velhinho ainda pousou para fotos, mas o que todos queriam mesmo era ganhar presente e não faltou para ninguém. Tinha aos montes, eram carrinhos, bolas, bonecas, foram mil brinquedos distribuídos para crianças, que tiveram que formar fila. Quem recebia não perdia tempo. A brincadeira começava mesmo no Pátio do Acampar. O projeto de distribuição de brinquedos durante o Natal pertence a esta empresária do ramo de turismo da capital do estado. Todos os anos ela promove a ação em uma cidade diferente. Em 2010 foi a vez de Parelhas e com certeza será um Natal para muita criança nunca mais esquecer.